MÚSICA MÚSICA Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu nunca mais vou te correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor O duplo cidade Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Ha, 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 ha Lepo, lepo É tão gostoso Quando eu Ha, 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 ha Pulé, pulé, pô Vai E aí Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Ha, 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 ha Lepo